Música Está preso um homem acusado de fazer parte da quadrilha que sequestrou em janeiro deste ano o ex-prefeito de Valença, Ramiro José Campelo de Queiroz. A polícia disse que Kleber dos Santos Freire, de 40 anos, foi preso ontem quando saía da casa da filha no bairro de Sussuarana, aqui em Salvador. Segundo a polícia, ele era responsável por vigiar o ex-prefeito no cativeiro, foi localizado em Dias d'Ávila. Ramiro José Campelo de Queiroz, de 70 anos, ficou no cativeiro por 25 dias e foi liberado no Espírito Santo depois que a família pagou o resgate. Outros quatro suspeitos de fazer parte da quadrilha foram presos em uma churrascaria no interior de São Paulo no dia 14 de fevereiro. Com eles, a polícia recuperou quase meio milhão de dólares. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.